Vem aí, Renato Viana! Esperar na paz o que me traz A ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensine a caminhar Mesmo eu, sendo um menino, aprendi Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor Volte e parra, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar na paz o que me traz A ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensine a caminhar Mesmo eu, sendo um menino, aprendi Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de parra, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor E aí, seu Raul Tudo bom?